O que é isso? Tinha antena só Aí ó, fomos... Pegar água com gás, só na água não banho não Fomos promovido uma viagem de Iveco Iveco novo Automático, câmbio automático, vidro elétrico, ar condicionado Chama Agora pelo menos o arzinho tá trincando É mesmo assim ainda prefiro o cargo Meu Deus, o que é isso? A porta aberta Ah, é a porta aberta Ah, viu? O cargo não tem isso E aí? Vamos carregar pra Maringá Ali descarregar uns palitos d'água ali que eu carreguei E... Ir lá carregar pra Maringá lá Carregar na Clockner do Brasil Ou não a Clockner, né? O Panunoma do Brasil Melhor que tá tendo Bom que eu vou poder carregar lá e acelerar, né? Que dá pra ir de noite De dia, quer dizer, bem de boa É bem loucão esse caminhão coisa Passar aqui no... Não, gostei desse pisca Ó, o Carlinhos pisca Ele fica pitando direto O branco também é assim do Carlinhos Isso aqui pra pegar meu... Meu cobertor, travesseiro Minha carteira de motorista Que tá aqui também Tá tudo aqui Eu acho que tá aqui, né? Pelo menos Pelo menos era pra tá, né? Ó o... O Fuscão, o Bob Baixinho, aquele, ó Meu Deus, cara Que dor no coração Ai, o carro era de ponta, moço Era topado Onde era? Aí, ó, rosquete Eu vou pegar umas coisas ali só Já vou vazar Tá aberto ali? Tá? Nossa, arrancaram tudo Meu Deus Eu... Pilaram o fordinho O que eu tô doido? Ele tá doido Vai pegar minha coberta, meu travesseiro Vai tirar quantas molas? 14 14? 14 ele vai ficar alto ainda Será? Ele meio arqueadinho É, se eu fechar essa mesma arqueação Ele vai ficar um pouquinho alto Mas eu acho que ele não vai mexer no arqueamento Fica pesão O para-choque vai botar outro, né? Vai, tá certo Mas ele não vai cortar esse aí, né? Beleza Falou, rosquete Agora é só acelerar É, o fardinho vai ficar bem cogerá Que dó A largada foi dada Mudemos a rota Eu ia pra... Olha ali, ó Vivecão que tava aparecendo na... Tinha visto o vídeo Eu ia pra Maringuei e chamar e mudou Tô indo pra São Paulo Pra Americana Aí arranquemos agora de casa Sete horas Bem de boinha Fazer uma média Tomando um monsterzinho que tá na água não vai não Fazer uma propaganda O que você tá do... Você tá doido pra o rádio Chama no 13 A rádio aqui é bom, ó Vezão de rádio Temos aí, bem de boinha Carro de vadio Automático Ar-condicionado Gabinão Mas não adianta Não serve pra eu isso aqui Não serve mesmo Sou apaixonado é pelo Fordinho E eu vou falar pro Marcelo Querer me deixar nesse dia Nem quero viajar mais É mais confortável É tudo, mas não Não é pra mim Já vou me descarregar amanhã Lá na Americana, cedinho E vou se jogar Carregar cerveja, acho Mandou carregar 16 palhos ali Com certeza vai ter Carregar cerveja em algum lugar Quase, certo? Quase certeza, gente Amanhã vamos ver pra onde Vai se jogar Ai, ai, ai Tô com sono já Ah, vai acabar É bom, dale Mais uma semanada Abençoada, hein Que Deus abençoe a semana De todo mundo E vamos correr atrás Dos objetivos De invecão Por essa semana Eu acho E é nóis aí Tamo junto Já deixa o seu like Se inscreva Compartilha E é nóis Tchau Olha aí, ó A gente falava do cara Que tá criticando o cara E coisa arada Ele tá ajudando As pessoas que ele nunca viu na vida Que ele não conhecia E não tinha intimidade Muita gente critica as pessoas Sem saber Sem conhecer E Ele é um das pessoas Ele é um cara Que tá mais ajudando E Muita gente critica Vamos ver se eu consigo alcançar ele Desceu lá em Curitiba Vazio Com o caminhão dele Buscar As carrocerias do Jett Do Jarris Lá E Pra levar pra arrumar E Muita gente ainda critica Que ele não Só desvalorizou a classe Não sei o que Não sei o que Mas ninguém vê As coisas boas que ele faz Também, né Todo mundo só critica Ele agora Vê as coisas boas que ele faz Ninguém vê O cabelinho Sou fã desse cara Olha Que tempo Atrás Antes dele ser Tem canal no Youtube Quando eu conheci Ele tinha aquele celular Assim pequenininho Assim Só de mandar mensagenzinha E hoje Ele não mudou nada Do que ele é Daquela época Pra hoje O cara é 10 mesmo Vê se eu consigo alcançar ele Tá bem na moralzinha Tá lá Quem é que faz isso? Ninguém? Ninguém? Todo mundo que criticou ele Ninguém fez a metade Do que ele tá fazendo Projeto Coisa De arrumar os caminhãozinhos Comprou gabina Agora tá arrumando Carrosseria Ali ó E esse é de verdade Não é de mentira não Eu não vou conseguir alcançar ele Ainda mais nas vidas É um Itacó Mas a pezinha Tá de ponta Aí é doido Moço De dia Na bandeira Antes E de ponta Cabeça Ali ó Cê tá doido Vou botar do lado dele O que é Gostei De repente A cada e De repente Basta Cê tá doido De repente Tô De repente De repente Lá Música Em Não deu.